meninas hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês e mostrar um pouco da linha da turquia olha como é linda essas cores cada uma mais linda do que a outra olha o nome dessa linha aqui madame madame ó são muito bonita elas são todas coloridas bem coloridas né elas gostam de cores ó achei essa loja muito bonita aí vim hoje fazer um vídeo pra vocês olha como é linda as cores né essa linha aqui é um peludinho parece um pelo de carneiro né deve ficar muito boa um casaco com essa linha deixa eu mostrar aqui outras cores pra vocês olha aqui ó essa aqui é de fazer chalé chale ó as cores muito bonita elas outras modelos também ó que dá pra você trabalhar umas linhas brilhosa né aqui deixa eu mostrar aqui também que eu achei aqui linho olha eu achei pessoal linho olha aí ó cinco cinco liras esse linho tem tudo pra pessoa trabalhar daqui pra fazer bolsa ó colocar nas bolsas tem as telas né as telas pra pessoa trabalhar olha aqui pessoal olha com as cores como é lindo esse é linho sabia linho pintado ó olha essas cordas como é bonito eu vou achar para vocês qual é a linha que eu acho parecida aí com barbante né vocês chamam barbante deixa eu ver essa daqui ó que eu acho parecida ó eu acho ela parecida com barbante aqui ó aqui elas trabalham muito com essa linha aqui ó com essas linhas que aí no brasil chama náutico né a linha náutico ó é cada uma mais linda que as outras né as cores como é lindo essa daqui é para fazer pessoa faz tapete a gente faz aquelas cesta né a gente faz aquelas cesta né ó e essa linha aqui é muito boa eu comprei tela uma peça para mim ó bi fininha para você fazer acabamento nas peças para você fazer acabamento nas peças então pessoal foi isso achei essa loja muito bonita toda colorida eu vim mostrar para vocês um pouquinho da linha da turquinha né como é aqui como é as linhas né bem colorida mesmo ela gostei ó ó essas cores que não ficam bonita né tudo tudo bem colorido elas daqui gostam muito de colorido vou chamar aqui uma peça para vocês mostrar para vocês olha aqui ó de fazer poupon olha pessoal essa linha toda colorida ame a cores dela ó vocês fazem um trabalho muito lindo com elas viu muito lindo mesmo e essa daqui ó tão macia este é para bebê você pode fazer casaco para criança ó para as crianças essa daqui muito gostosa também essa linha ó dá para fazer casaco olha como é macia muito boa essa linha olha olha essa daqui gente toda colorida ó como é lindo estão vendo as cores dela lindo né muito bonita gostei das cores essas daqui pessoal é para para criança ó para bebê você fazer casaco você fazer manta essa parte aqui essa parte aí essa parte aí é só para crianças você já viram aqui essa linha ó você pode fazer montando só colocando o dedo assim ó não precisa nem de agulha essas daqui então pessoal vim hoje mostrar essa linha para vocês espero que vocês tenham gostado aí achei lindo muito bonito essa loja toda colorida as linha e vim fazer esse vídeo diferente para vocês quem gostou deixa seu like deixa seu joinha aí e tchau tchau até o próximo vídeo tchau